Wesley Safadão usou suas redes sociais na manhã desta sexta-feira para explicar uma decisão de ter recusado o acordo proposto pelo Ministério Público após toda a polêmica por ele e a sua esposa Tiane Dantas terem furado a fila ao se vacinarem contra a Covid-19. Na proposta, o órgão pedia que o cantor pagasse um valor em dinheiro para uma organização social, como pena por terem furado a fila da vacina. Se o acordo fosse aceito, substituiria a punição penal pela reparação de danos, finalizando a investigação. Em seu texto publicado, Wesley Safadão diz que foi mal orientado e que não teria divulgado fotos nas redes sociais se soubesse que estava cometendo um crime.